Ontem, segunda-feira, nós iniciamos o atendimento para os pacientes que procuram a nossa UPA em relação a sinais e sintomas, com sinais e sintomas sugestivos para a dengue. É um espaço onde estava sendo utilizado pela equipe da Unidade Básica do Alvorada, em função da reforma, vamos então inaugurar a reforma, a unidade, e então a equipe já retornou. Bom, esse espaço, ele é importante porque ele vai dar suporte à UPA, que hoje está com uma superlotação normal para os casos que a gente está tendo de dengue, covid e também a influenza, então são três, três agravos numa mesma época, o que faz com que as pessoas, então, procurem fora do normal a nossa UPA. O município hoje, a administração, lançou um post aí pedindo às pessoas, então, que vão apenas com um acompanhante para a UPA, para que não façam mais volume do que nós já estamos aí hoje na UPA. Nós temos aí não só a nossa UPA, mas nós temos UPAs aí, por exemplo, Curitiba, que está com as UPS lotadas, a UPA lotada, estão em todos os lugares em função daquilo que o Paraná está passando em relação à DEM. Eu quero aproveitar também e dizer à população que vem cobrando muitas vezes nas redes sociais do nosso prefeito uma atitude mais firme em relação à DEM. Quero dizer que se nós não tivéssemos, o seu prefeito não tivesse tido atitude desde o ano passado, com todos os mutirões que nós fizemos, em conjunto com a população, em conjunto lá com a nossa equipe de endemias que vem trabalhando insistentemente, nós hoje teríamos uma situação muito mais grave, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a administração municipal, ela vem tomando, desde o ano passado, essa atitude forte e firme para acabar com os criadores. Hoje, nós estamos também com os questionamentos em relação ao FUMACê. Já postamos aí o técnico da Regional de Saúde falando sobre o FUMACê. FUMACê é uma estratégia que depende da avaliação epidemiológica pela César. Nós não temos autorização para passar o FUMACê por conta própria, nós não temos autorização para comprar esse veneno. Então, é dizer que se houver necessidade dentro do risco epidemiológico, dentro de um fator de avaliação epidemiológica por parte da Secretaria de Estado, passaremos. Caso contrário, não. O que nós temos que fazer, o que cada um tem que fazer e que não é só o poder público, é olhar o seu terreno uma vez por semana, acabar com os criadores e assim diminuir a infestação do mosquito. Então, a fêmea vai em qualquer potinho de água, põe ali seus ovos e clode esses ovos, de cada ovo, 100 mosquitinhos vão nascer. Então, é isso que a gente precisa acabar. Sozinhos, o poder público não consegue. Então, precisamos, mais uma vez, insisto e insistirei sempre, esta é uma ação, de fato, que faz muita diferença em relação a dele. Então, precisamos que todos, todos tenham essa atitude. 79% dos domicílios em Pato Grande são casas e é dentro dos terrenos das casas. Não é no terreno baldio, que tem mato alto, não é em outros lugares, enfim, que as pessoas olham e dizem, olha, o ferro velho, por exemplo, os ferro velhos, eles são, os cemitérios, eles são zonas de risco permanente para o controle. Então, as nossas equipes de endemias de 15 em 15 dias estão verificando em época de epidemia com mais frequência esses lugares. Então, é dentro das casas. Eu peço a compreensão e vamos insistir nessa ação, porque é ela que dá resultado.